Vai chegando, freguém, vai chegando na feira, vai chegando na feira Tem esse brinquedinho aqui, bem baratinho, só 4 reais Esse brinquedinho aqui, tá chegando na festa de São João É um brinquedinho, é um brinquedinho Dia 7 de setembro, tá chegando essa moeda bem novinha Só duas lagras, só dois contos, só dois contos Pá de uvo, bem baratinho, bem baratinho Essa máscara contra o coronavírus, bem baratinho Só 10 de 4,50, bem baratinho Vamos, vamos freguém, vamos chegar, freguém Vamos chegar, freguém, vamos chegar, freguém Álcool em gel, álcool em gel Feito em casa, feito em casa Com melão caetano, álcool em gel Tá pensando em agradar o namorado Olha o cinto, olha o cinto novinha Olha o cinto novinha, olha o cinto novinha Só cinco real, novinha Tá com problema de cabeça Chegou aqui, quer deixar o bicho bem veladinho Bahia pra chifre, Bahia pra chifre Tem que transformar, tá acabando, tá acabando Só cem real, Bahia pra chifre, cliente Vamos chegando na feira, cliente, vamos chegando Tá pensando em se enforcar, cliente Tá pensando em se enforcar, cliente Olha a corda, olha a corda Só dez reais um bem metro, só dez reais um bem metro Já vem com nó, cliente Vamos chegar, cliente, tá acabando, tá acabando É pra vender logo Mas agora eu trouxe novidades diretamente da China Uma amostra do coronavírus Troca ou vende, bem baratinho Só dez de quatro e cinquenta Vou trocar aquela galinha gorda que eu vi lá na outra banca Vou já passar lá, que eu dou tempo lá aqui Pra tomar um caldo de cano e comer aquele pastel Bora, cliente, bora cliente Tá chegando, tá chegando, novidade Olha só, olha só, olha só A amostra aqui do coronavírus Aqui direto também da China Olha aqui, olha aqui Pegou, pegou Ei, cliente, vai lá Chega lá depois Vai querer, vai querer, vai querer Já, já tá acabando, tá acabando Tá acabando a feira Vai dar doze horas Tá acabando, tá acabando Tá acabando, tá acabando E aí E aí Tá acabando, tá acabando